Semana 2 de temporada e eu já tô louco, filho, já tô louco. Brincadeiras à parte, a Ubisoft na semana passada falou sobre os problemas atuais do jogo, disponibilizou novas skins exclusivas e até confirmou mudanças na rank de 2.0 também. A gente tem algumas coisinhas a respeito de balanceamento também pra conversar ainda nesse vídeo, então sem mais delongas, vambora que esse vídeo já faz alguns dias que tinha que ter saído. Pra começar, já com o pé direito, uma nova leva de skins foi liberada. A começar pela skin da Blast 2024 pra G36 da Yana e da Ash, que tá sendo vendida por 720 créditos R6 ou 640 se for assinante do passo de batalha Premium. O pacote conta com uma skin de arma pra G36 e um fundo de kart com essa temática de Valhalla e tudo mais, e a skin ficou insana porque foi feita também pelo Colby, que criou ela em parceria com outros artistas. E pra quem não sabe, o Colby foi o responsável em criar o Jäger da Astralis, que infelizmente acabou sendo cancelado porque a Org saiu do cenário, e pro Echo da Koi também. Além dessas, ainda tem mais 5 skins de time que parece que estão por vir ainda esse ano, então parece que o nível das skins vai subir bastante. Inclusive, se os rumores estiverem corretos, logo mais chegam as primeiras skins de time de 2024 dentro do jogo. Outra novidade é o conjunto QL084 pra Frost. Pra comemorar o episódio final da segunda temporada da série Halo, a Ubisoft firmou mais essa parceria após o sucesso do Master Chief pro Sledge, criando uma skin nova pra Frost. Só deixar bem claro que esse daqui não é um pacote Elite, mas custa a mesma coisa. Pro 2100 créditos R6 tem uniforme, skin de arma, fundo de card, pose de operador e amuletinho safado, mas não tem animação Elite. E sinceramente isso combinou bastante, porque a Kelly é uma especialista em emboscados, em armadilhas, né? Então escolher a Frost pra isso daqui foi uma ótima sacada. Eu ainda sou meio suspeito pra falar porque eu gosto de traje futurista, então meio que eu gostei desse pacote pra caramba. Quem sabe não tragam a linda 058 que é uma sniper na franquia Halo pra Kali no futuro, por exemplo. E a série tá boa, hein? Recomendo geral assistir porque ó, tá o suco do suco. Ainda falando de novidades da temporada, nessa semana, dia 27, teremos o evento da Season, que parece ser o Containment de Volta, trazendo a versão antiga do mapa consulado por tempo limitado, talvez novas mecânicas de gameplay e novas skins. Inclusive, alguma delas já chegaram até a aparecer no BR-6 pro Moz e pra Ibana, então parece que vem coisa boa por aí. Já marca aí no seu calendário que dia 27, na quarta-feira, tem evento novo, hein? Inclusive, a Ubisoft liberou também a história em quadrinhos dessa temporada, onde a gente acompanha um interrogatório do Deimos e é revelado que ele foi quem criou o arquivo da Ash dentro da Rainbow e que ele pode até se tornar o novo líder da equipe. No vídeo futuro a gente vai conversar melhor sobre isso, fica de olho. Agora falando da parte triste da temporada, os problemas da Season. Como sempre, é padrão existir um problema aqui e ali no início de toda a temporada, a gente já tá acostumado, e dessa vez coisas bizarras estão rolando. Como a galera sendo expulsa da partida e não conseguindo reconectar, o que lógico gera um banimento injusto, às vezes de 24 horas até, e até o problema dos jogadores de controle serem punidos pelo Mouth Trap mesmo jogando de forma legítima, tá ligado? A respeito desse problema de desconexão, os devs confirmaram que eles estão investigando o problema e no mesmo anúncio eles prometeram a correção pro bug do VoIP ficar inativo. E também prometeram um post daqui a alguns dias a respeito de mudanças na Hang de 2.0 também. Eles disseram que vão aplicar o feedback da comunidade sobre a Hang de 2.0 e em breve vão fazer um anúncio detalhando melhor essas mudanças, se vai ser na base dos pontos, no pareamento das partidas, enfim. Eu não sei o que vai acontecer, a gente vai descobrir juntos se você se inscrever aí no canal. Esse ano a gente tá na meta dos 400 mil inscritos e o seu sub faz toda a diferença. Ajuda aí, pô. Tamo junto. Falando daquele bug da reputação despencar sem nenhum motivo, eles comentaram que estão investigando esse problema também. E nesse meio tempo, enquanto eles não descobrem o que aconteceu, eles vão desativar as punições de chat de voz e de texto do sistema de reputação, aumentar o efeito das condecorações pra sua reputação subir mais rápido, dar mais alpha packs pros jogadores bem condecorados, e eles resolveram o bug da sua reputação aparecer negativa. Eles disseram que isso era apenas um bug visual da interface que agora será resolvido finalmente, então... Menos mal. E eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas no painel do ano 9, lá no Six Invitational, a Ubisoft tinha confirmado que eles queriam ser mais reativos pra correção de bugs nesse ano. E pra ser bem sincero, eles foram bem rápidos com esses bugs, cara, porque se fossem outras situações, a gente ainda estaria esperando a Ubisoft se pronunciar a respeito disso daqui, tá ligado? E eles foram bem rápidos com esses bugs aqui, já mencionando que eles estão investigando pra comunidade ter ciência que eles estão sabendo do problema e estão investigando. Em outros cenários, a gente estaria jogando e esperando até agora a Ubisoft se pronunciar, então meio que ponto positivo, hein? E lembrando que eu já fiz um vídeo ensinando como denunciar bugs da forma correta e ainda apoiar pra que outros problemas sejam resolvidos mais rápido, dá uma conferida no card depois e ajuda a nós, doidão. E pra quem viu o último vídeo a respeito da temporada, viu eu falando que a Asami e os escudões estão bem consistentes. Principalmente os escudões que de vez em quando estão tomando facada através do escudo agora. Mas agora eu descobri que além de C4, o fogo de operadores como Capitão, Goyo e Tashanka também abre a guarda dos escudos, então além do pé dos escudões aparecerem mais, ainda tem mais counters que não foram mencionados pela Ubisoft, então tá bastante inconsistente. Mas quando isso dá certo, rapaziada, é muito divertido. E eu não sei se é só por aqui, mas eu comecei a notar também que tem alguns operadores 3 de velocidade que não estão fazendo barulho. Olha esse clipe, por exemplo, da defesa que a gente fez aqui no Bomba de Cima pela parte do cinza, e repara se você consegue ouvir a Asha avançando na agente de costas ou não. Ainda resta um agente aliado vivo. Ainda resta um agente aliado vivo. Não, né? Nem vocês, nem a gente que tava jogando, nem o pessoal que tava assistindo a live, ninguém conseguiu ouvir a Asha. E isso tá acontecendo com bastante frequência nas partidas, cara, e eu tô muito preocupado principalmente por conta dos novos operadores 4 de velocidade, né, que tá acontecendo por causa do cabo horizontal. Mas enfim, vamos deixar pra conversar sobre isso daqui com mais calma num vídeo futuro, porque tem bastante coisa pra gente pontuar. Eu só sei que de longe essa daqui tá sendo uma das melhores temporadas, se comparado com o quê? Os dois últimos anos de conteúdo do jogo. E eu só espero que a Ubisoft continue nessa mesma linha durante o lançamento das próximas temporadas do ano, porque se continuava esse, ó, chuchu beleza. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo o vídeo, de coração mesmo, que eu só tenho a agradecer. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.